Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade, e hoje a gente vai continuar a leitura do livro A Grande Depressão Americana, escrito por Murray Newton Rothbard, que mostra a análise austríaca da Grande Depressão. Hoje a gente finalmente chega na Grande Depressão. No último vídeo, eu disse que ia fazer a leitura, pelo menos mais duas leituras, eu decidi mudar de ideia, eu decidi não fazer essas duas leituras. Por quê? É um tópico um pouco mais teórico, teoria e inflação, e eu acho que já deu, né? Vamos começar a falar da depressão. Antes disso, apenas um pouquinho, a gente falou no último vídeo sobre a inflação. A gente estava falando sobre a inflação, e antes de eu começar a leitura da crise, eu vou fazer só um pequeno comentário sobre o que eu estou pulando. Que é mais ou menos o seguinte, são as razões políticas para se perseguir a inflação naqueles anos da década de 1920. Basicamente, a história, super, super resumidamente, é só para pegar um gancho. Os Estados Unidos fizeram uma inflação monetária de aproximadamente 70% em oito anos. Aproximadamente. Essa inflação tinha alguns objetivos. O primeiro deles era manter o nível de preços na economia estável. que é essa leitura que eu estou pulando. São dez páginas falando sobre isso. Não tem necessidade de gastar tanto tempo falando sobre isso. Naquela época, nos Estados Unidos naquela época, e ainda um pouco nos dias de hoje, existe uma convicção de que o objetivo da oferta monetária ser expandida, o objetivo de você aumentar a oferta monetária, é você manter o nível de preços estável. O objetivo da inflação seria manter o nível de preços estável. Porque senão os preços iam ficar caindo para sempre. Por causa do aumento de produtividade. Então, esse era um objetivo. O segundo objetivo era estimular empréstimos para o estrangeiro. E aqui tem um subcapítulo inteiro falando sobre isso. E o terceiro era fornecer uma ajuda para a Inglaterra que estava tentando voltar para o padrão ouro após a Primeira Guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, para se financiar, a Inglaterra quebrou o padrão ouro, falou que a partir de agora as cédulas não serão mais resgatáveis em ouro. Quando acontece isso, a Inglaterra consegue imprimir dinheiro para se financiar. Quando a guerra acaba, a Inglaterra fala beleza, agora eu vou retornar ao padrão ouro. E os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, estava tentando ajudar o governo inglês a atingir esse objetivo, desvalorizando a própria moeda. Essa era o terceiro objetivo, a terceira meta da inflação. Então, essas são as três razões políticas de se ter inflado tanto a oferta monetária. Agora, de novo, para uma leitura mais detalhada sobre isso, tem o livro do Rothbard aí. Eu recomendo a leitura, realmente. Mas eu só estou pulando aqui porque é uma leitura muito extensa e já está na hora de falar da crise. A gente está quase no oitavo vídeo falando de crise de Grande Depressão. Eu vou acabar ficando mais tempo no prelúdio e nas explicações teóricas do que na crise em si. Mas tudo bem. Página 100, 200, 100, 100 coisa nenhuma. Página 207. Terceira parte. A Grande Depressão de 1929 a 1933. Capítulo 7. O Prelúdio da Depressão. Hoover e o laissez-faire. Se o governo pretende aliviar a depressão e não agravá-la, a única medida válida é adotar o laissez-faire. Deixar a economia em paz. Somente se não houver a interferência direta ou ameaçada nos preços, nos salários e na liquidação de empresas é que o necessário ajuste acontecerá suave e rapidamente. Qualquer estímulo a posições sem solidez adia a sua liquidação e agrava condições insustentáveis. A elevação dos salários cria desemprego em massa e o estímulo aos preços perpetua e cria excedentes não vendidos. Além disso, um corte drástico no orçamento governamental, tanto em termos de impostos como de gastos, por si só vai acelerar o ajuste ao dirigir a escolha social no sentido de mais poupança e mais investimento em relação ao consumo. Os gastos governamentais, afinal, não importando como sejam rotulados, não passam de consumo. Qualquer corte no orçamento, portanto, eleva a proporção entre investimento e consumo na economia e permite uma validação mais rápida de projetos que, originalmente, eram desperdícios geradores de perdas. Por isso, a devida recomendação ao governo numa depressão é cortar o orçamento e deixar a economia totalmente em paz. O pensamento econômico atualmente em voga considera essa recomendação desesperadamente antiquada. Na verdade, hoje ela encontra mais apoio nas leis econômicas do que encontrava no século XIX. O laissez-faire era, de modo geral, a política tradicional nas depressões americanas antes de 1929. O precedente do laissez-faire foi estabelecido na primeira grande depressão americana em 1819, quando o único ato do governo federal foi facilitar os termos de pagamento para seus próprios devedores de terras. O presidente Van Buren também assumiu uma postura firmemente laissez-faire durante o pânico de 1837. Os governos federais que se seguiram tomaram um caminho semelhante e os principais malfeitores ficaram sendo os governos estaduais, que de tempos em tempos permitiam que bancos insolventes continuassem a operar sem pagar suas obrigações. Na depressão de 1920 a 1921, o governo interferiu ainda mais, mas não houve restrição à queda de salários, e tanto os gastos do governo quanto os impostos foram reduzidos. E essa depressão acabou em um ano, naquilo que o doutor Benjamin Anderson denominou a última vez em que nos recuperamos naturalmente e voltamos ao pleno emprego. O laissez-faire, então, era a política ditada tanto pela teoria sólida quanto pelos antecedentes históricos. Mas em 1929, o bom caminho foi abandonado. Puxado pelo presidente Hoover, o governo embarcou naquilo que Anderson acertadamente definiu como New Deal de Hoover. Se definirmos New Deal como um programa antidepressivo marcado pelo extensivo planejamento econômico por parte do governo, incluindo o estímulo aos salários e aos preços, a expansão do crédito, o apoio a empresas fracas e o aumento nos gastos do governo, por exemplo, na forma de subsídios ao desemprego e às obras públicas, Herbert Clark Hoover tem de ser considerado o fundador do New Deal nos Estados Unidos. Hoover, desde o começo da depressão, decidiu-se firmemente a violar todos os cânones do laissez-faire. Em consequência disso, deixou o governo com a economia nas profundezas de uma depressão sem precedentes, sem qualquer chance de recuperação em vista após três anos e meio. E com o desemprego na taxa inédita e terrível de 25% da força de trabalho. O papel de Hoover como fundador e a gente reclamando de 12 no Brasil. O papel de Hoover como fundador de um programa revolucionário de planejamento governamental para combater a depressão tem sido injustamente negligenciado pelos historiadores. Franklin Roosevelt em grande parte apenas desenvolveu as políticas estabelecidas por seu antecessor. Ridicularizar o trágico fracasso de Hoover ao tentar curar a depressão como se fosse um exemplo típico de laissez-faire é ler os registros históricos de maneira drasticamente equivocada. A via de Hoover deve ser vista como um fracasso do planejamento governamental e não do livre mercado. Afim de retratar os esforços intervencionistas do governo Hoover para curar a depressão podemos citar o resumo que o próprio Hoover fez de seu programa durante sua campanha presidencial no outono de 1932. Poderíamos vou fazer voz de discurso de presidente poderíamos não ter feito nada isso teria sido a completa ruína em vez disso enfrentamos a situação com propostas às empresas privadas e ao congresso com o mais gigantesco programa de defesa e de contra-ataque econômicos jamais criado na história desta república. Nós o colocamos em ação nenhum governo em Washington até agora considerou que tivesse tanta responsabilidade em assumir a liderança em momentos como esse. Pela primeira vez na história da depressão os dividendos os lucros e o custo de vida foram reduzidos antes de os salários sofrerem. Eles foram preservados até que o custo de vida tivesse caído e os lucros tivessem praticamente sumido. Hoje eles são os maiores salários reais do mundo. Criar novos empregos e dar a todo o sistema um novo sopro vital nunca antes da história deste país. Olha o Lula! Algo foi planejado para fazer tanto pelo homem e pela mulher comuns. Alguns economistas reacionários insistiram que deveríamos permitir que a liquidação acontecesse até chegarmos ao fundo. Determinamos-nos a não seguir o conselho desses liquidacionistas que queriam nos levar até o fim amargo e ver todos os deveres dos Estados Unidos levados à falência e à poupança do nosso povo destruída. E essa vai ser a leitura. Gostaram da minha voz de presidente dos Estados Unidos? Curiosamente eu achei muito legal nunca na história deste país o que é que está acontecendo aqui? Vamos falar sobre medidas anticíclicas de políticas anticíclicas e seus efeitos. Uma leitura super curta. O que é conceitos? Muitos conceitos. Vamos lá. o que é a depressão? Por que a depressão acontece? Dos vídeos passados vocês já sabem. Eu estimulei setores a crescerem de forma artificial dando crédito ou imprimindo moeda. essa alocação dos recursos em estruturas mais longas de capital ou em estruturas equivocadas de produção vão criar um crescimento dessas áreas. Só que os consumidores não querem isso que está sendo produzido por essas áreas. Se eles quisessem o próprio sistema de preços ia estimular essas mesmas áreas. então na hora que a impressão de crédito acaba na hora que a expansão do crédito acaba essas áreas vão começar a atrofiar por causa dessa atrofiação essas empresas vão começar a ter prejuízos vão começar a ter dívidas porque a taxa de juros está voltando a crescer lembrem e por causa disso as empresas vão quebrar investimentos vão ser abandonados e você vai ter desemprego beleza então isso é o que acontece qual é por que é que isso acontece qual que é o motivo qual que é a razão qual que é o porquê a razão disso é a estrutura de preços os consumidores o consumo que está acontecendo está tentando direcionar a economia para um outro lugar está tentando forçar a economia de volta para aquelas necessidades dos consumidores que estão sendo exigidas por isso que aquelas empresas não vão ter lucro por isso que aquelas empresas vão quebrar porque o consumidor não quer o que está sendo produzido por elas porque o porque o consumidor ele quer hambúrguer ele não quer um carro novo ele quer um hambúrguer então o sistema de preços o próprio consumo dele por hambúrguer vai fazer a empresa que investiu em uma nova fábrica de automóveis ter prejuízo e quebrar para direcionar de volta esse investimento para algo que é mais valioso e mais valioso no sentido subjetivo dos consumidores os consumidores estão falando eu não quero um carro eu quero um hambúrguer aí o sistema de preços vai falar para o investidor para o empresário ó eles não querem carro eles querem outra coisa como é que o sistema de preços fala isso para o empresário prejuízo e lucro tem lucro quem atende um determinado desejo criando valor valor subjetivo e tem prejuízo quem não consegue atender esse valor não consegue atender esse desejo então você imagina que a economia está entortada está torta a depressão é o jeito de você desentortar ela e aí o que acontece o intervencionismo que acontece a partir de 1929 como medida anticíclica da depressão vai falar assim olha essa depressão é dolorosa essa depressão é doída é sofrida é terrível é um mal essas medidas intervencionistas elas confundem a depressão enquanto remédio amargo com o mal em si porque antes você tinha lá toda aquela aquela euforia o boom não sei o que como é que aquilo pode ser ruim não é então assim é mais ou menos como se você pegasse crack injetasse eu não sei como se consome crack eu não sei eu nunca experimentei eu não pretendo experimentar e eu nunca pesquisei então eu admito a minha ignorância no uso adequado de substâncias entorpecentes eu não sei como se consome crack eu não sei se você fuma se você injeta não sei mas se você usa crack você vai ficar loucão na hora que o efeito passar vai vir um um como é que fala vai vir a ressaca entre aspas a ressaca do crack ou vamos falar em bebedeira mesmo bebedeira é mais fácil acho que tudo acho que muito mais gente já ficou de ressaca do que sentiu sintomas de abstinência de crack então sei lá você bebeu a noite toda whisky com vodka com tequila encheu a cara no dia seguinte você está com aquela ressaca ai meu Deus puta que pariu o que é que o governo americano confundiu confundiu a ressaca com a bebedeira a bebedeira é o que causou a ressaca e a ressaca ela vem como uma forma do seu organismo inclusive regular de volta todos os males que aquela bebedeira causou todo o desequilíbrio hormonal acho que não chega mas você começa a ter muito álcool no corpo por causa desse álcool você acaba produzindo muito ácido qual que é o nome ácido orgânico sei lá o seu rim trabalha pra caralho pra pegar esse álcool e transformar ele em outra coisa isso é a ressaca tanto é que se você bebe muita água enquanto você está bebendo a sua ressaca fica mais leve porque a sensação de ressaca é por causa da sua falta de água no corpo depois que você está digerindo ela eu acho eu acho estou lembrando das aulas de cursinho que foi em 2009 já faz nove anos então é mais ou menos nesse sentido ou seja a depressão ela vem pra corrigir um problema o governo tentou combater a depressão como se ela fosse o problema como se ela fosse a causa primeiro ela não é a causa segundo ela vem pra resolver o real problema e o governo dos Estados Unidos ele fica insistindo na solução e não permite que o mercado se reajuste o governo não permite que os preços caiam não permite que a mão de obra se realoque que os salários caiam porque realmente ninguém gosta disso diminuir salários é ruim mas vai precisar teve um monte de problemas aí que aconteceu de novo por causa da intervenção americana antes expandindo o crédito e aí tem uma discussão que é a seguinte o John Maynard Keynes o Lord Keynes criou toda uma teoria que virou a teoria keynesiana econômica de como você resolve problemas econômicos de depressão essas coisas que assim é tudo que a teoria austríaca mais mais lamenta ai meu Deus do céu o cara fez tudo errado tudo errado e nessa época tinha um austríaco muito importante que debateu inclusive academicamente com o Keynes eles eram amigos amigos pessoais mas no campo científico eles eram adversários não inimigos adversários é diferente inimigo você quer a morte adversário você só está assim combatendo então o que que acontece quais são as medidas austríacas quais são as prescrições austríacas deixa o mercado seguir deixa meu a depressão está aí para corrigir um mal a depressão está para corrigir os investimentos que foram mal alocados as pessoas não querem consumir automóvel se você ficar tentando salvar a indústria de automóvel você não vai você vai fazer a economia ficar em depressão perpetualmente as custas de alguém porque alguém está subsidiando essas empresas o governo está subsidiando essas empresas mas está tirando esse recurso de alguém você não consegue salvar alguém para sempre ou você não consegue salvar alguém sem custo o custo existe o custo está em algum lugar você que não está enxergando ele a gente precisa colocar os óculos da teoria austríaca para conseguir enxergar de onde esse custo está vindo qual que é o custo nesse caso aí a gente vai discutir eu não sei agora de cabeça quais são todos os fatores teve combate a desemprego obras públicas não sei o que tudo isso vai fazer vai fazer a realocação o ajuste ser mais lento e aí aqui tem uma passagem muito interessante que até é nova para mim sobre cadê cadê de como o governo ele gera gastos como ele é sempre consumo isso eu achei muito interessante muito interessante é uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo eu quase interrompi a leitura achei está no primeiro parágrafo os gastos governamentais afinal não importando como sejam rotulados não passam de consumo gastos governamentais não passam de consumo gastos governamentais não podem ser investimento eu vou precisar refletir sobre essa frase por algum tempo vou fazer isso depois do vídeo não vou conseguir pensar nela agora mas a gente pode não pensar nessa frase pensar num outro conceito o conceito de que o governo quando você quando o governo usa imposto para fazer alguma coisa ele está pegando recursos da sociedade para gerar alguma coisa que a sociedade não está demandando pode ser nesse sentido inclusive que essa frase está sendo usada enfim quais são as prescrições austríacas não faz nada deixa o mercado se rearrumar ah não a mão mágica do mercado não é a mão mágica é o sistema de preços as pessoas e aí quem fala com desdém da mão mágica do mercado do deus mercado que não sei o que eu já vi muito esquerdista falando dessa forma em tom de deboche do tipo ah você acredita você é tão supersticioso quanto um quanto um evangélico quanto um católico eu enxergo isso como essa divinização do mercado nossa lá vou eu essa comparação do mercado com deus tem tenta dar pra ele uma aproximação sobrenatural isso é olha é de uma de uma de uma desonestidade intelectual assim gritante é um debate assim se você usa desses artifícios pra debater olha você tá fazendo alguma coisa muito errada se você precisa desses artifícios linguísticos essas cutucadas olha isso é isso é pobre é um debate pobre então vou por que que isso acontece por que que essa correção acontece por que que o mercado funciona porque você tem uma coisa chamada sistema de preços o sistema de preços vai falar como eu já repeti duas três vezes nesse vídeo o sistema de preços faz o consumidor dizer pro fornecedor pro empresário o que ele quer eu quero hambúrguer eu não quero carro o sistema de preços vai fazer os empresários produzirem hambúrguer e não carro isso se propaga beleza o que é que o governo americano fez pra controlar a depressão tentar controlar começou a gastar porque o gasto dele entre aspas vai gerar renda vai gerar emprego pra alguém olha é aquele é aquele argumento do que até o Bastiat já falou e o Bastiat assim é de 1820 honestamente agora eu não lembro de quando que ele é mas é assim ele é de muitos anos antes ele é do século 18 17 17? 19 perdão 19 1800 de alguma coisa é século 19 e lá ele falava ó se você fala que o imposto gera uma riqueza porque sem o imposto você não ia ter uma construção de uma ponte ou um museu não sei o que um jantar num palácio e que os caras que fornecem esses serviços iam estar sem emprego você está esquecendo que se não fosse esse gasto você ia estar gastando com alguma outra coisa ou olhando a teoria da janela quebrada se você quebra uma janela e você compra outra você está estimulando o trabalho do vidraceiro só que ao invés de você estimular o trabalho do vidraceiro você ia ter estimulado o trabalho de uma outra pessoa e você ia estar mais feliz então no todo destruição não estimula nada que aí é aquela coisa não durante a depressão você contrata um cara para abrir um buraco aí você de noite para cavar um buraco aí de noite você contrata outro cara para tapar aquele mesmo buraco e aí você fica fazendo isso e aí você gera emprego olha que maravilha e aí todo mundo está empregado e aí você combate a depressão porque as pessoas vão ter renda as pessoas vão poder consumir vão poder vão poder ter dinheiro salário e trabalhar e isso é bom o problema dessa teoria é que quem é que está pagando esse cara esse cara está recebendo o salário dele de algum lugar só que ele não está dando nada em troca do salário dele então primeiro isso é um confisco antiético e moral segundo você não está melhorando o bem estar da sociedade porque você não está produzindo mais produtos para consumir você não está entregando um consumo para alguém você está tirando de uma pessoa e dando para outra esse é o problema com esse raciocínio keynesiano de você estimular emprego é isso você está oferecendo um bem que ou não era demandado ou não é demandado naquele momento porque tem outras coisas que você tem na sua lista de prioridades olha eu tenho aqui 10 reais no meu bolso com esses 10 reais eu vou preferir eu vou querer comprar um almoço roupas e pagar um aluguel eu não vou querer contratar uma limusine se eu tiver 20 eu até contrato eu até pego mas se você me forçar a pegar uma limusine enquanto eu tenho 10 você também está me forçando a abrir mão de uma dessas outras três coisas o aluguel as roupas ou o almoço esse é o problema do intervencionismo quando ele tenta direcionar o gasto de um lugar para o outro direcionar o fluxo de dinheiro de um lugar para o outro você cai nesse problema você mata um consumo para estimular outro que é também aquela coisa que o Rothbard estava falando no começo flutuações econômicas então eu acho que a leitura e os comentários já são suficientes prescrição austríaca deixa o mercado seguir ele vai se resolver ah e tem uma coisa tem mais uma coisa também que eu esqueci de falar aqui o Rothbard ele fala uma coisa muito importante que pode não ter a devida importância se você está um pouco se você está um pouco desatento eu vou até reler tem uma razão para isso a frase dele está perfeita palavra por palavra se você se a depressão de 29 tivesse acontecido em 25 ela teria sido mais branda pergunto eu por que essa pergunta é para vocês por que é que a depressão tendo acontecido antes seria mais branda ah porque você teve menos tempo para gerar crise mais ou menos mas como assim o que que isso muda substancialmente você tem menos investimentos errados você desvia você desvia a economia do curso dela menos se você insistir num caminho errado por um ano a sua correção pensa num triângulo pensa num triângulo ou numa estrada tem uma estrada uma trilha aí você começa a sair da trilha caminhar você abre um ângulo lá de 30 graus e começa a sair da trilha caminhando em linha reta se você caminha por um ano um ano pensando na crise o tempo o tempo necessário para você voltar para a trilha vai ser um certo tempo você vai ter que percorrer lá um vai ter que fechar o triângulo esse triângulo e aí você vai ter que percorrer um caminhozinho aí não importa tanto se você percorre ele em linha reta ou se você percorre ele em uma linha torta e encontra o caminho mais na frente mas a economia ela tende a voltar para o estágio original muito rapidamente então ela seria uma linha quase fechada quase digamos assim em 90 graus se se você se você caminha por mais tempo nessa crise a volta vai ser mais difícil a volta vai ser uma linha mais longa o desconforto vai ser maior e pode ser que você tenha que voltar um pouco na trilha e mais se na hora que você começa a voltar você desiste e começa a insistir na trilha depois para você voltar a trilha vai ser muito pior porque você está insistindo no erro e você não está permitindo que o ajuste econômico aconteça de uma vez ele vai se perpetuando e conforme você evita ele você está reestimulando setores de economia que não deveriam estar sendo estimulados ou seja você está criando você está gastando recursos para manter vivas empresas que não deveriam estar vivas é como se você estivesse gerando um outro ciclo econômico já vocês entendem isso? o ciclo econômico é o investimento numa empresa errada é muitos investimentos em empresas erradas em atividades que vão produzir coisas sem valor coisas não demandadas se você evita a correção econômica fazendo essas empresas continuarem vivas ou até aumentando o gasto e gerando mais obras públicas e coisas assim então posteriormente esses investimentos vão ter que ser liquidados também vão sofrer atrofiação do mesmo jeito então você está piorando a situação então não é que a medida de laissez-faire é melhor para corrigir a crise o intervencionismo piora a crise deixa ela mais intensa mais duradoura e é por isso que a depressão americana durou 4 anos e me dizem alguns que ela se resolveu só por causa da guerra claro metade da parte da população foi embora então a ideia é essa agora sim eu estou satisfeito agora sim eu vou encerrar o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido se entretido e boa noite